Qual é o nome completo? Jair Teixeira O que é que eu não tinha? Fiz uma cirurgia de apêndice Fiz uma cirurgia de apêndice E aí, tudo bem? Tudo bem Como é que é ficar no corredor? É um pouquinho bem, mas Fui muito bem recebido, graças a Deus A cirurgia é um sucesso? Sucesso E não é chato ficar no corredor? É um pouquinho chato, mas Fazer o que, né? Acho que a enfermaria está cheia, né? E aí, o teu time também perdeu, né? Não é botafogo? Não, não, não Mas como é que ia ser atendido se recuperar aqui no corredor? Olha, passou O enfermeiro aqui a noite toda Olhando Eu fui bem atendido Eu fui bem atendido E quanto tempo que você está aqui no corredor? Vindo pra cá depois da cirurgia, eu acho Acho que quase dez horas da noite por aí Uma outra vez E a cirurgia foi bem? Muito bem Tchau Tchau